Se o Governo falasse a sério, automatizava o IMI agravado aos prédios devolutos, em vez de encontrar medidas vazias que não têm qualquer solução. Se o Governo falasse a sério, impunha um teto às rendas, em vez de fazer anúncios antecipados que têm como consequência o aumento das rendas e o despejo. Se o Governo falasse a sério, forçava os bancos a baixar as prestações à casa, em vez de ficar à espera que o mal parado aumente, ou, pior ou igual, de comprometer o dinheiro de todos os contribuintes para pagar os lucros da banca. A situação na habitação é catastrófica e a publicidade não vai resolvê-la. É preciso ir muito mais longe para defender o direito constitucional à habitação, mesmo que isso vá adoeir aos interesses imobiliários, e aos especuladores, e aos fundos imobiliários, e aos embarcadores de casas, a quem nunca ninguém toca no seu sagrado privilégio. E por isso, hoje, neste debate da nação, há uma coisa que é certa e o Governo sabe. O Mais Habitação já fracassou. A crise da habitação vai continuar. E o país não vai perdoar ao Governo a maior instabilidade de todas, que é trabalhar, ter um salário e não ter uma casa que possa pagar.